Pessoal, Fluminense e Volta Redonda fazem o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca Neste sábado no Maracanã Esse jogo então é o segundo jogo, o Fluminense perdeu o primeiro jogo da semifinal para o Volta Redonda E voltam a campo neste sábado às 4 da tarde, às 16 horas, horário de Brasília Então manda em campo do Fluminense no Maracanã Esse jogo vai passar onde pessoal, onde assistir esse jogo ao vivo? Passa no canal pago Band Sports e no canal livre Band Bandeirantes Então passa no canal aberto e Band Sports no canal fechado Pessoal, deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo aí Quem vai ganhar, quem vai marcar os gols Um grande abraço a todos, bom jogo, até mais